Iniciada no dia 4 de março, a operação encerrou essa semana. As ações policiais tiveram como foco o combate ao desmatamento, ao transporte legal de produto florestal e demais condutas ilícitas praticadas na região da Amazônia Legal. Em Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, três dos principais estados a despontarem na degradação do bioma amazônico. Nos oito dias de ações coordenadas em pontos estratégicos de fiscalização, a polícia rodoviária flagrou, como por exemplo na rodovia transamazônica e na BR-319, sete crimes ambientais, além de cinco transportes ilegais de animais silvestres. No total, 164,95 metros cúbicos de madeira irregular foram apreendidos. 11 pessoas também foram detidas por diversos crimes, incluindo o uso de documento falso e o porte legal de arma de fogo. No total, o efetivo foi de 18 policiais, dez atuando em Rondônia e oito no Mato Grosso. Todos passaram por um treinamento no Batalhão de Polícia Militar Ambiental, legislação ambiental com foco na fiscalização do produto de origem florestal, tipos de perfil e cálculo volumétrico e instrução normativa 21 do IBAMA. Além disso, dois PRFs de Jiparaná falaram sobre a fiscalização do Arla 32, substância química utilizada em caminhões para reduzir a emissão de poluentes, e do diesel S10, um novo composto do diesel, bem menos poluente ao ambiente. De acordo com a PRF, a atualização dos recursos humanos com foco em treinamento constante do policial é de suma importância no enfrentamento ao crime ambiental, principalmente no bioma amazônico, que requer conhecimentos específicos sobre a diversidade da nossa fauna e flora. Os detidos vão responder por crimes ambientais. Vale informar que o transporte e extração irregular de madeira é crime, previsto na Lei 9.605 de 1998 da Lei de Crimes Ambientais. O nome da Operação Caapora, da PRF, remete à palavra da língua tupi, que significa aquilo ou aquele que vem do mato, e reforça o compromisso da instituição de prevenir e reprimir os delitos ambientais, esses que são ainda objetivos da Operação Verde Brasil 2, desencadeada pelo governo federal na Amazônia Legal no dia 11 de maio, da qual a PRF também faz parte. Aplausos